A gente só enxerga um objeto porque ele recebe uma luz que é proveniente de uma fonte luminosa. Ou é uma luz elétrica, ou é um fogo, uma vela, ou é o sol, que realmente é a fonte luminosa melhor que a gente tem, é o sol. E como funciona isso? Os raios luminosos provenientes de uma fonte de luz, aliás, são constituídos de diversas cores chamadas cor-luz. Porque nós vamos falar de cor-pigmento e cor-luz, mas eu quero falar primeiro sobre a cor-luz, tá? Então, dependendo da composição ou da forma do objeto, ele reagirá de alguma maneira a essa luz. Aqui nós temos um carro verde, né? Ele irá absorver quase todas as cores e refletir a cor não absorvida. Essa cor não absorvida é a cor que vemos o objeto. Nesse caso do carro, um carro verde, ele não absorve a cor verde. E por isso que ele reflete a cor verde. Se alguém não entendeu, pode ligar o som e perguntar. Cor-luz. São as cores-luz as decorrentes da decomposição da luz branca. Elas são primárias e secundárias. As cores-luz primárias, nós temos o vermelho, o verde e o azul. E as secundárias, o amarelo, o magenta e o azul-ciano. Como é que a gente vê essas cores na cor luz, na cor branca? Tem duas maneiras de a gente ver. Uma é através do arco-íris. Quando a luz do sol incide sobre a gota de chuva, os raios luminosos penetram nela e são refratados, sofrendo assim a dispersão. Aí saem essas várias cores, está vendo? E também outra maneira de ver é um prisma. Se você botar um prisma na luz, também vai sair as cores, vai decompor as cores da luz. Agora, o preto é a ausência da cor. Agora, nós vamos na arte, a gente trabalha com cor-pigmento. Então, o que é cor-pigmento? É a substância que, conforme a sua natureza, absorve, refrata e reflete os raios de luz que se difundem sobre ela. Os artistas trabalham com a cor-pigmento, que diferem em suas cores se comparada com a cor-luz. Você vê que elas são diferentes, porque nós somos as cores primárias, e as secundárias são o verde, o roxo e o laranja. E o preto é a mistura de todas as cores. Quando que a cor-luz, todas as cores são brancas. Então, há uma grande diferença. Agora, eu vou falar dos pigmentos. Os primeiros pigmentos foram criados na pré-história, há 40 mil anos antes de Cristo. Os homo sapiens preparavam os pigmentos, misturando carvão vegetal, ossos queimados, e tiravam do solo o óxido de ferro. E, para fixar nas paredes das cadernas, usava gordura animal. E foi assim criada a primeira palheta básica, que é o amarelo, o vermelho, o preto e o branco. Aí nós temos aqui duas pinturas das cadernas pré-históricas. Essa aqui é da de Altamira, e essa aqui é da cadernas de Lascaux, na França. Essa aqui é da Espanha. A cor roxa foi usada pela primeira vez no período neolítico da pré-história. O pigmento era retirado de minerais, o hematita e o magnésio. Mais tarde, extraída de um caramujo marinho, a tintura, chamada Púrpura Tilha, chegava a valer o seu próprio peso em ouro. Esses caramujos, eles trituravam esse caramujo para tirar a cor roxa. Então, a gente vê aqui, aqui na Idade da Pedra, eles usavam essa mistura de matito e magnésio. Mas já na Idade Média, era usada nas pinturas, e mesmo nas roupas, eram só pessoas que tinham dinheiro, que usavam a cor púrpura, porque ela era muito cara. O pigmento azul retirado da pedra lápis vazulis, originária do Afeganistão, foi muito usada pelos egípcios na Antiguidade, e desde a Idade Média, o pigmento azul chamada, em sendo apreciado e usado pelos pintores, no decorrer da história da arte. Então, aqui a gente tem uma pintura egípcia. Temos aqui a Noite Estrelada de Van Gogh, ele gostava muito do azul e do amarelo, inclusive ele sempre usava o contraste do azul com o amarelo, às vezes também do laranja. E aqui, do Giotto, Uma Lamentação de Cristo, também bem com tons de azuis. Regina, esse azul do Van Gogh, ele usava o mesmo, é o mesmo elemento que era usado no azul no século XIV? Era de lápis lá, Júlia, também? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque naquela época, eu não sei se já tinha um pigmento, esse pigmento feito, porque hoje em dia eles são um pigmento, como é que fala? Não está vindo na minha cabeça. Sintético. É sintético, isso mesmo. A Ângela é capaz de poder responder isso, que ela é Ângela, naquele tempo existia... Já, no século XIX, ele já tinha o azul da Prússia, mas eu não sei qual é que o Van Gogh usava, mas eu sei que no XIX já tinha a Prússia. A Prússia é o sintético? A Azul da Prússia é... Como é que se diz? Já é sintético, não é orgânico, porque não é de matéria, saiu de mineral, ou de animal, ou vegetal. Então, já é um pigmento sintético, mas eu não sei se o Van Gogh usava. Tá bom, obrigada. Mas esse azul que aqui eu vejo, também não sei, porque quando a gente pega um quadro de fotografia, nem sempre a cor é original, né? Porque a foto às vezes muda, o colorido da tela, né? Mas aqui está aparecendo esse azul ultramar, pelo menos ele me parece ultramar. Agora, isso aqui é o ciclo cromático, né? Vamos ver as cores primárias. É o azul, o amarelo, e o vermelho. Elas são cores primárias, porque elas não levam nenhuma outra cor, elas são cores puras. Elas são puras. Elas não são formadas de nenhuma outra cor. Elas são totalmente puras. As secundárias, elas já são misturadas. Elas levam uma cor primária, aliás, elas levam duas cores primárias. E aí, por exemplo, o amarelo com azul, vai dar o verde. O amarelo com vermelho, vai dar o laranja. E o vermelho com azul, vai dar o violeta ou roxo, tá? E que vão ser as cores secundárias. Agora, tem as cores terciárias, que é justamente que aí vai misturando, que aí vai dar o verde amarelado, o vermelho alaranjado, o vermelho arroxeado, entendeu? Aí já vai havendo uma mistura maior. Alguma dúvida? Não. Cores complementares. As cores complementares, elas sempre ficam em posição oposta no ciclo cromático. Uma cor primária, mais uma cor secundária, não originada dessa primária. Elas, quer dizer, então, essas cores complementares, o que acontece com elas? Elas, não elas, por exemplo, o roxo, né? Ele é complementar do amarelo. Mas ele não tem o amarelo na cor dele. Ele não leva o pigmento amarelo. Então, como ele não leva o pigmento amarelo, ele é complementar do amarelo. Ele é complementar do amarelo. No caso do vermelho, o verde. O verde, ele não leva vermelho. Então, ele complementa o vermelho. E a mesma coisa, o azul com laranja. O azul não leva a cor de laranja. A cor de laranja é vermelho com amarelo. Então, aí se torna complementar. Entenderam? Uma pergunta. Boa tarde para todo mundo. Complementar quer dizer que não leva aquela cor? Complementar quer dizer que é o que mais combina? É onde a cor... Nós vamos entrar aqui no complementar. O que acontece? A cor com sua complementar. Por exemplo, o vermelho com o verde. O vermelho, o verde é complementar do vermelho. Ele vai vibrar muito mais perto do verde. E o verde vai vibrar muito mais perto do vermelho do que perto de outras cores. Então, quando você quer sobressair muito uma cor, você põe ela perto da sua complementar. Porque ela vai vibrar muito mais. Entendeu? Ela vai aparecer muito mais. Porque se você botar o vermelho perto do laranja, ele não vai sobressair nada. E o roxo também, porque os dois levam... Os dois levam... Levam vermelho. Então, não tem como sobressair. Agora, o verde, ele não leva vermelho. Então, aí ele complementa. Ele é complementado o vermelho. Regina? O azul com laranja e o laranja com roxo. É como se fossem cores opostas. É, são cores opostas. Porque aí... Elas são cores opostas dentro do círculo cromático, né? Mas, na verdade, elas são cores que não levam a outra. Sei. Entendeu? Aí, o que acontece? Quando você quer, por exemplo, um vermelho, muito vermelho, quando você quer baixar aquele tom vermelho, o que você faz? Você põe um pingo do verde. Se você quiser baixar mais, você põe mais outro pingo do verde. Você vai botando. Entendeu? E quando você chega a um certo momento, aí ele vai virar um cinza. Entendeu? Um cinza neutro. E aí, esse processo se chama tom comprado. A mesma coisa com o azul. Se você quiser baixar o tom com o azul, você põe o laranja. Se você quiser baixar o tom com o laranja, você dá uma... Também, vai botando o azul. E o amarelo com... com o roxo, a mesma coisa. Entendeu? Então, é importante você saber quem é complementar da outra. Porque aí você vai saber que aquela cor perto da sua complementar, ela vai vibrar muito mais. Ela vai ter... Ela vai sobressair muito mais. E também, você numa mistura de cor, derretente, você quer fazer uma mistura de cor para pintar alguma coisa. Você está achando aquela cor muito forte, aí você põe uma pitada, não sei eu, uma pincelada, alguma coisa. Aí você vai vendo a medida, vai botando aos poucos, porque se botar muito vai virar um cinza. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eu, quando eu botava, eu botava o branco, só que o vermelho vira rosa, é horrível. Ah, é. Mas vamos falar isso. Ah, tá. Aí você não vai botar o branco, você vai botar um pouquinho de verde. Tá. Entendeu? nós vamos ver um quadro que vai falar disso. Tá. Agora tem as cores análogas. Essas cores análogas são aquelas que estão próximas no círculo climático e tem mais ou menos, você vê que tem uma base comum, né, que é o azul esverdeado, o azul rocheado, é o vermelho rocheado, alaranjado, você vê que sempre eles têm uma base comum. Você consegue até, às vezes, você nem sabe se aquele azul é realmente azul, ou se ele tende mais para o vermelho, ou se tende mais para o amarelo, né? Aí fica uma cor análoga. Agora vamos em cores quentes e cores frias. As cores quentes são aquelas que transmitem sensação de calor e estão associadas ao fogo e à luz. É o vermelho, laranja e o amarelo. E as frias são aquelas que têm uma sensação de frio, né, e também remete à cor da água, né? E são elas azul, verde e violeta. E tem as neutras. As neutras é o preto, branco, cinza e o marrom. São cores neutras, totalmente neutras. Quando você, quando você, se você quiser intensificar, isso eu já falei para vocês, né? Quando quer intensificar uma cor, aí você coloca a complementar. Aí você vê aqui, ó, como o vermelho é azul, verde, ela vai ficar mais vermelha. E o verde em cima do vermelho, ele vai ficar mais verde. Agora o branco e preto. Isso aqui eu vou responder a você, Tatiana. Para clarear no tom, usa-se o branco e para escurecer usa o preto. Mas também usa-se a cor complementar também, né? Mas a mistura de uma cor com o branco poderá resultar em uma outra cor. Entendeu? Dependendo do que quanto você vai misturar. E do preto também pode também a mesma coisa. Por exemplo, o vermelho com o branco, ele fica igual ao rosa. O azul com o preto vai virar uma azul marinho. E a cor escura, ela sem... Aí tem mais, o amarelo, se você botar o preto no amarelo, ele vai virar um verde. verde. Você está crente que vai escurecer o amarelo e o amarelo vai virar verde. Um verde musgo. Então, se você quiser baixar o tom do amarelo, tem que ser com a cor complementar. Isso seria um violeta. Então, uma cor clara, né? Sempre vai escurecer a outra. E vice-versa. A escura vai clarear a cor clara. Isso a gente vê muito nos quadros do claro escuro, do barroco. Agora que eu vou fazer o seguinte, eu quero que vocês, eu vou dar um tempinho, vocês vão olhar bem para esse verde, tá? E eu quero que vocês, o que o verde passa, essa cor passa para vocês? Qual é a vibração? O que vocês sentem quando vêem a cor verde? Então, eu botei essa tela toda em verde para vocês escreverem justamente aí num pedaço do papel, você escreve em verde e o que a sensação do verde está passando para vocês. Eu vou mudar a cor, hein? Pois é. Então, vermelho, vermelho, espirito, espirito, espirito. O branco e o preto. Eu agora, eu vou entrar na cor Segundo Kandinsky, tá? Ele escreveu um livro muito interessante, muito bom, que eu acho que eu aconselho as pessoas a lerem, é do Espiritual na Arte. E eu tentei, o livro é uma viagem na cor, na forma, sabe? Realmente é maravilhoso. E eu tentei resumir o máximo que eu pude o que ele falou, o que ele escreveu, né? E Kandinsky, ele era um pintor, um artista, que ele ouvia a música nas cores, o som, ele ouvia o som de música nas cores. Então, ele compara muitas cores com certos instrumentos musicais. Vamos entrar lá em Kandinsky. Kandinsky e a cor. Kandinsky fala, a cor imaginária é a distrata e sem limite. E a cor de um objeto é concreta e tem limite. E esse limite é a forma. Quer dizer, a cor que você imagina na sua cabeça, pense em uma cor. Você está imaginando uma cor qualquer, tá? Uma cor mistrata, né? Mas ela não é limitada, ela é infinita. Você não tem limite na sua cabeça, na sua mente, quando você imagina, ela não tem limite. Agora, quando você deu objeto colorido, né? Com cor, esse tem limite. O limite é a forma do objeto. Tá? A forma e a cor é que vão diferenciar uma figura da outra. E cada uma com a sua vibração própria. Você pode ter a mesma forma, em várias cores, elas vão vibrar diferente. Como você pode ter a mesma cor e formas diferentes, também vão vibrar diferente. Vai ter uma vibração diferente. Então, eu fiz aqui umas casinhas. Cada uma com as cores aí que a gente conhece, né? As primárias e as secundárias. E vocês vão ver como a vibração de cada uma delas é diferente. E no mundo concreto, não é possível a gente separar a cor da forma. Tudo que a gente vê no mundo, no nosso mundo, ele tem forma, né? E tem cor. Ou então, não tem cor nenhuma, mas tem forma. Então, o que que acontece? Toda coisa exterior também encerra necessariamente um elemento interior. E justamente esse elemento interior é a vibração própria desse objeto. Você vê aqui, eles são, tem a mesma forma, né? Que são as casinhas, mas cada um com sua vibração própria. É igual a gente, né? Porque a gente, se você pensar no ser humano, ele também, interiormente, ele tem a vibração dele, né? Ele tem a vibração interna e uma vibração externa. Tudo, tudo nesse mundo é assim. Agora, toda a tonalidade das cores, a tonalidade das cores apresenta duas divisões. O calor e a frieza do tom colorido. E a claridade ou obscuridade do tom colorido. Isso tudo que eu estou falando é segundo o Kandinsky, tá? O número de cores e formas é infinito. Isso é, de suas combinações e efeitos. A cor quente, ela pode ser clara e escura. Aí ela, você vê que ela aí, quando ela escurece, ela não fica, ela perde um pouco daquele calor dela, né? E a cor fria também, ela pode ser clara e escura. O azul, que é uma cor fria, quando você escurece, ela também muda um pouco a vibração dela. Aliás, muda bastante a vibração dela. A cor quente, numa superfície horizontal, tende a aproximar-se do espectador. Ao passo que a cor fria distancia. Então, quando você vai fazer uma pintura, um quadro, por exemplo, você, se você põe a cor quente com a cor fria, nesse caso é uma pintura do Van Gogh, né? O campo de trigos com corvos. Você vê que o azul afasta. O amarelo vem pra frente. E o Van Gogh usava muito essa mistura dessas cores, né? Usava muito amarelo com azul e também, algumas vezes, com laranja, né? Então, é isso aí. Isso cria uma perspectiva também, né? Uma cor, né? Porque cria uma certa profundidade. Se fixarmos os olhos em dois círculos, um azul e o outro amarelo, a gente vai ver que o azul tem um movimento concêntrico. Quer dizer, o movimento dele é pra dentro, né? Ele se fecha. E o amarelo tem um movimento excêntrico, que vai pra fora. O movimento dele se expande pra fora. E o azul é pra dentro, né? E ele tem um movimento totalmente diferente, o azul e o amarelo. O Kandinsky, ele põe o azul e o amarelo com as cores opostas. As que tem mais contraste é o azul e o amarelo. São as cores mais contrastantes. Aí vamos ver o que ele fala do verde. Se adicionado, o azul e o amarelo, os dois movimentos antagônicos se anulam e produzem a imobilidade, o repouso, que é a cor verde. O verde absoluto é o mais calmo de todas as cores. A ação direta da cor sobre os olhos e, finalmente, através dos olhos sobre a alma, leva o mesmo resultado. Então, o que acontece? Quando você vê uma cor verde, ela acalma. Eu mesmo, o teto aqui do quarto é pintado de verde. Ela acalma, realmente, acalma muito. O verde é equilibrado e corresponde aos sons atenuados do violino. Como eu disse, o Kandinsky, ele ouvia, ele olhava a cor e sentia a vibração dos instrumentos musicais, ouvia o som. Então, ele compara o verde ao som do violino. Agora vocês veem o que vocês escreveram sobre o verde e veem se tem alguma coisa a ver com o Kandinsky. Bem, eu vou adiante. Segundo o Kandinsky, o amarelo é a cor tipicamente terrestre. Não se deve pretender que o amarelo transmita uma impressão de profundidade. Nunca vai ter um amarelo profundo. O amarelo possui uma certa capacidade de subir mais alto e atingir alturas insuportáveis para o olho e para o espírito. Aí vocês olham aí o amarelo que vocês colocaram aí. O azul. O azul desce às profundezas infinitas. O azul é a cor tipicamente celeste. Ela apazigua e acalma ao se aprofundar. O azul claro cria o som da flauta. O vermelho, tal como imaginamos, cor sem limites, essencialmente quente, age interiormente como uma cor transbordante de vida, ardente e agitada. Entretanto, não tem o caráter dissipado do amarelo, que se propaga e se consome de todos os lados. Porque a cor vermelha, ela não se expande, mas ela tem uma vibração, uma coisa interna muito grande. O vermelho pode dar a impressão de uma forte batida de tambor. O vermelho, outro dia nos sentimentos, a gente estava falando em paixão. A paixão é vermelha. Vibra. Laranja. A cor laranja é a adição do amarelo no vermelho quente. O movimento do vermelho, que estava encerrado em si mesmo, transforma em radiação e expansão. Então, o laranja, apesar dele levar o vermelho, ele já começa a se expandir, porque ele tem amarelo, né? E amarelo é expansão. E segundo ele, soa como o sino do Ângelos. Tem a força de uma poderosa voz de um contralto. De seia, uma viola entoando um largo. Eu nem sei o som do largo. O largo, eu acho que é um tipo de música, né? Não sei. É uma música de bar. Deve ser largo de bar. É linda. É. O violeta. Ah, vocês estão vendo? Vocês estão comparando? Comparando. Com as cores? Tá. O violeta é quando o vermelho é esfriado com a adição do azul. Então, aquela cor quente, quando leva o azul, né? Ela esfria. Aí também depende da quantidade, né? Porque tem o violeta mais que o vermelho, avermelhado, e tem o violeta azulado. Violeta é um vermelho arrefecido no sentido físico e psíquico da palavra. É nele algo de doentir, de apagado e triste. É a razão, sem dúvida, pela qual as idosas, as idosas daquela época de Candis, né? Os correm para os seus vestidos. Os chineses fizeram dele a cor do luto. Tem a vibração do corne inglês, da charamela, e corresponde ao aprofundar-se aos sons grave do fagote. Quem entende de música, talvez consiga ouvir esses sons. O Regine, o violeta, que eu imagino, é uma cor mais escura e lembra a luto mesmo. Pois é! Eu disse... O violeta, é como você viu, ele pode ser... E aí, seria uma cor terciária. Ele poderia ir mais para o azul ou mais para o vermelho. Quando ele vai mais para o azul, ele se torna mais escuro, mais frio. Quando ele vai mais para o vermelho, ele se torna mais aquecido, entendeu? Agora vamos ao branco. Porque a cor, ela varia e tem mais. E não é só a mistura da cor com pigmento, é a luz quando bate. Quando a luz bate, quando tem muita luz, a cor até esmanhece, tá? Então, aquela... Um parêntese, você está falando da cor pigmento, mas nós estamos vendo a cor luz. E isso dá uma... Você está falando da cor pigmento, mas o que a gente está vendo nas telas dos nossos computadores e do celular é cor luz. Ah, é porque tem luz, né? Ela tem luz. Aí bate uma luz nela, né? Muita luz. É a própria luz, é a emissão de luz. É, porque está batendo luz, tem razão. É a luz. Vamos lá. Não é batendo luz, é a luz. Eu sei. É. Agora, o branco. O que ele fala sobre o branco? O branco é como símbolo de um mundo onde todas as cores, enquanto propriedades de substâncias materiais, se dissiparam. Esse mundo paira tão acima de nós, que nenhum som nos chega a ver. Dele cai um silêncio profundo, que se alasta para o infinito, como uma fria muralha intransponível, inabalável. O branco age em nossa alma como silêncio absoluto. Ressoa interiormente com uma ausência de som, cuja equivalência pode ser, na música, a pausa. Esse silêncio não é morto, ele transborda de possibilidades vivas. É um nada repleto de alegria juvenil, ou melhor dizendo, um nada antes de todo o nascimento, antes de todo o começo. Perfeito. A gente lembra, quando pega uma tela branca, a gente olha para ela ali, ela é o começo de tudo. O preto, como nada, ele é como nada sem possibilidades. Enquanto o branco tem possibilidades, ele não tem possibilidades. Como nada morto após a morte do sol, como um silêncio eterno, sem futuro, sem esperança sequer de um futuro. O preto, ressoa interiormente o preto. O que na música ele corresponde é a pausa que marca um fim completo, que será seguida talvez de outra coisa, o nascimento de outro mundo. É como o silêncio no qual o corpo entra após a morte, quando a vida consumiu-se até o fim. Exteriormente, a cor mais desprovida de ressonância. Por essa razão, eu escrevi cada uma numa cor bem fraquinha, para vocês sentirem. Eu escolhi as cores mais fracas que estavam lá. Por essa razão, todas as outras cores, mesmo aquela cujo som é o mais fraco, adquire, quando se destaca sobre esse fundo neutro, uma sonoridade mais nítida, numa força redobrada. E vocês podem perceber, quando eu tiro essa cor que eu escolhi aí, botar no branco ou qualquer outro lugar, entendeu? No preto elas ganham vida. É. Mas ganham luz. Agora, segundo Kandinsky, as cores azul, amarelo, vermelho, verde, violeta, laranja, como os grandes contrastes. Então, ele põe o azul com o amarelo, entendeu? Que é um grande contraste. É o laranja com violeta, e o verde com vermelho mesmo. São os grandes contrastes. E o branco com o preto, né? São os grandes contrastes, segundo Kandinsky. Kandinsky, ele é considerado o pai da arte moderna. E ele escreveu, inclusive, dois livros, quer dizer, justamente esse do Espiritual na Arte, e ponto e linha sobre o plano, que é sobre as figuras geométricas, entendeu? E como agem sobre o plano, né? E ele, os quadros dele, é todos de forma geométrica, cheio de linhas, linhas curvas, linhas de tudo que é maneira, e muitas formas. Esse é um quadro dele, que, segundo, diz que ele conseguiu colocar as teorias dele nesse quadro, tá? Você vê que tem cores, formas, de tudo que é jeito, entendeu? O nome é Composição Número 8, de 1923. E eu acho que ele escreve uma coisa muito bonita. As cores são o teclado, os olhos são os marteletes, a alma é o piano de muitas cordas. O artista é a mão que toca, pressionando esta ou aquela tecla para causar vibração na alma. Eu acho isso aí muito bonito. Muito assim, profundo. Bem, agora nós vamos mudar de artista. Eu vou escolher alguns artistas com os trabalhos deles, para a gente falar na cor, tá? O Paul Klee, ele é um pintor suíço, mas, na verdade, ele passou a maior parte da vida dele na Alemanha, tá? E ele, como era um exímio músico, ele tocava violino. Então, as pinturas dele eram todas inspiradas, a maioria, não todas, em partituras musicais, tá? Então, ele utilizava o som e as formas para compor suas obras. Aqui, ele botou o som antigo, abstrato sobre o negro. Quer dizer, seria uma música antiga, sabe? Então, talvez quem entenda de música consiga ver o ritmo, porque ele usava o ritmo das cores, tá? Para fazer justamente seus quadros. Aqui é um outro que tem, ó, preto, cinza, branco, preto, cinza, branco, preto, cinza, branco. Quer dizer, ele segue na linha da música, numa partitura musical. E aqui, ele, quando ele foi à Tunísia, por sinal, todos os artistas, quando viajam para algum lugar que tenha muita luz, eles voltam totalmente modificados, vocês vão ver. Assim foram os impressionistas, entendeu? Foi ele, quando foi para a Tunísia, Ele ficou maravilhado com as cores, a influência da luz nas cores, porque, realmente, quando bate a cor, a luz nas cores, realmente é uma vibração muito maior do que uma cidade onde quase não tem luz, né? A luz não é tão forte. E ele, quando estava lá na Tunísia, ele escreveu isso. A cor me possui, não preciso ir atrás dela. Ela me possui para sempre, eu sei. É esse o significado dessa hora feliz. A cor e eu somos um. Sou pintor. Porque ele, antes, inclusive, eu já falei sobre o Paul Klee. Ele pintava mais tons escuros, assim, mais preto, cinza, branco. E eram as cores mais para a escura. Quando ele foi lá para a Tunísia, realmente modificou muito a palheta dele. Isso aqui, eu tinha posto, gravado aí, mas não deu certo, não ficou horrível o som. Esse aqui é um quadro que ele fez, baseado, inspirado de uma fuga de bar. Eu vou ler aqui o que está escrito, que foi uma pessoa entendida que escreveu, tá? Esse, talvez, é o quadro onde Klee mais claramente explica os seus estudos sobre harmonia. Ouve-se ou lê-se uma composição, partitura de múltiplas vozes, Quatro temas como um coro, de formas que vão tomando variações na cor e na medição. Partindo da forma vaga e obscura no sentido da lentidez da luz. Realmente, você vê aí que ela está saindo do, assim, vai clareando, né? Sobrepondo-se parcialmente, sendo retomados mais adiante, numa ligeira mutação. A sinusoniedade de campos sonoros, a gradação, a vibração harmônica de todo o conjunto, realizam a tese de sinestesia proposta por Klee. Aqui você realmente vê, ela vai clareando, vai aumentando as cores, e vai mudando a forma também, né? Vai transformando. Isso seria bom pra ver quem entende de música, mas... Só pra mostrar a vocês que... Uma arte completa a outra, né? Agora nós vamos em Eugène Delacroix. Delacroix é um artista romântico francês, no início do século XIX. Naquela época, tinham duas linhas. Uma em que valorizavam mais a linha do que a cor, e a outra em que valorizava mais a cor do que a pintura, né? Já a linha do desenho, né? Era o desenho que era mais valorizado. A cor era só praticamente colorir. Mas os artistas românticos, entendeu? Eles valorizavam mais a cor. Então, a gente consegue ver muito mais cor do que a linha. Do que o desenho em si. E Delacroix, ele inovou essa exploração da expressividade da cor. Ele pesquisou essas justaposições das cores complementares. Justamente o que a gente já viu, né? Verde com vermelho, ou azul com laranja, ou com amarelo. A vibração de cada uma. Como é que funciona. Ele fez uma viagem também a Marrocos. E quando ele fez essa viagem, também ele vivenciou essa intensidade da cor e da luz. Que contribuiu muito para os seus sonhos românticos na pintura. Então, isso aqui já foi após a viagem dele, que ele fez a Marrocos. Você vai ver umas cores mais claras, né? E também você vê aí que ele está trabalhando com azul, com amarelo, com laranja. Também com laranja, né? Com alaranjado. E é isso aí. Vamos lá em diante. Aqui nós temos Jean Vermeer. Ele era um pintor holandês do século XVII. Ele tinha o domínio da luz. Ele usava as cores puras. Você está vendo amarelo. O verde. Era o vermelho, mas ele tinha também verde, né? Aqui, inclusive, tem verde. O azul, né? Eram cores. Mas ele dava uma luminosidade. E ele é do século XVII, no período barroco. Mas... E trabalhava com claro e escuro, né? Mas o escuro dele não era tão escuro. Eu, inclusive, peguei um outro artista, que é o Caravaggio. As pinturas dele e vocês vão ver a diferença. Porque ele é da mesma época. E vocês vão ver a diferença do claro e o escuro. Aí você vê a luz, como faz uma diferença grande. Isso aqui é o pintor barroco, século XVI e XVII. Ele usava as cores terrosas, né? E usava essa técnica do claro e escuro. Vermelho também usava o claro e escuro, mas só que com aquela cor ele tinha uma luminosidade. Olha o do comum. E ele usava isso para dar dramaticidade nas cenas de pintura. Aí você está, aquele drama, né? Justamente do barroco. Barroco, ele... A característica dele justamente é o claro e o escuro. E essa dramaticidade. Eu acho esse Narciso a coisa mais linda do mundo. É muito bonito, sim. Olha, Rafael, Rambran e Rubens, eles usavam o vermelho. Para atenuar a intensidade de suas cores. Acentuar, aliás. Para acentuar as intensidades das suas cores. Você vê que ele dava uma luminosidade avermelhada. Isso aqui é Rafael. Aqui tem a Sagrada Família de Rambran. E as Três Graças de Rubens. Então, você sente um tom assim, avermelhado, né? E aí eles usavam em algumas obras, não era sempre não, tá? Para dar uma intensidade, uma luminosidade, maior um brilho nas suas obras. Agora, vamos para Mark Rothko. Mark Rothko foi um pintor americano, expressionista abstrato. Ele utiliza somente cores para expressar. Ele não trabalha com forma. A forma é a tela dele. Ele tinta com camadas de cores superpostas, com transparências. As telas dele são gigantescas, entendeu? São telas enormes, tá? E ele trabalha fazendo assim... Eu não sei se dá para vocês verem. Talvez quem esteja no celular não vai dar para ver muito bem, não. Mas tem transparências. Você consegue ver o vermelho. Vermelho. Deixa eu ver mesmo. Você consegue ver o vermelho de baixo aqui nessa cor escura, né? Você consegue ver tons de vermelho, né? Vários, se você olhar bem. A mesma coisa que o amarelo, né? São transparências. Aqui, ó. Esse quadro aqui foi vendido com 87 milhões de dólares. Nossa, mãe! É! Tem 7 milhões? Milhões, né? Caramba! Qual? O amarelo? Esse aqui, ó. Ah, o laranja. Laranja? É. Laranja. É. Laranja é. Então, o que que acontece? Ele foi chamado para fazer essa hot cow chapel. Essa capela, em Houston, no Texas. Essa capela não era capela de oração, não. É de meditação. É uma capela para meditar. E foi mais numa época que ele andou muito depressivo. Ele teve depressão, mais no final da vida dele. E ele só começou a pintar cores escuras. Então, era o azul bem escuro, era o preto. Mas tudo com transparência, sabe? É porque, infelizmente, as fotografias não mostram o trabalho dele. E essa capela, ela é toda de cores escuras, tá? E ela traz, assim, um fechamento, né? Você entrando lá, eu acho que deve ser uma sensação, assim. Não sei, deve se mexer muito, assim, com o espírito da gente. Eu vi uma exposição, eu tive a oportunidade de ver uma exposição do Rótico, lá em Nova York, no Itner Museum. E a retrospectiva começa com quadros mais claros, né? Mas são quadros enormes, entendeu? Então, você se vê no meio daqueles quadros grandes, realmente mexe com você. E quando você vai mudando, vai trocando de sala, eu fui entrando nas salas mais escuras. E, realmente, você consegue sentir... O que ele estava sentindo, né? Realmente me passou aquela emoção dele no meio daquelas cores mais escuras, né? Eu que... Eu, inclusive, quando eu fui ver essa exposição dele, eu nem estava muito... Era uma época que eu estava muito entendida em arte, né? E quando eu... Eu vi, assim, trabalhos dele em revistas, em livros, nem me dizia muita coisa, não. Nessa exposição, realmente, bateu demais. Bateu mesmo. Foi uma coisa, assim, muito emocionante. Passou muita emoção. Então, eu trouxe pra vocês conhecer, tá? Esse artista, que já morreu, esse estilcedor. E essa capela, ele não chegou a ver. Porque a capela, ela foi inaugurada em 1971. Vamos falar de Van Gogh. Ele gostava muito da cor amarela. Ele escreveu em Mandela. Agora estamos tendo um belo calor. Porque ele escolhia a carta, né? Tanto que tem um livro chamado Carta de Van Gogh. Agora estamos tendo um belo calor. Um tempo sem vento, que benefício pra mim. O sol, uma luz que, por falta de uma palavra melhor, posso chamar de amarelo. Amarelo brilhante, ouro pálido. Que lindo é o amarelo. As pinturas de Van Gogh, elas são cheias de amarelo. Muito amarelo. E é variação de amarelo, né? E também a gente encontra essas cores. As cores mesmo, também, que ele usa, cores contrastantes, né? Contrasta o amarelo com o azul, né? Nesse caso aqui, bem... O azul até meio, mas pra ver o livro também. Você sente um contraste muito grande. Ele, quando pintou esse Café à Noite na Place Lamartine, ele escreveu sobre esse quadro. No meu quarto do café, no meu quadro do café de noite, tentei expressar que o café é um lugar que alguém se pode arruinar, enlouquecer ou cometer um crime. Pelos contrastes das tonalidades de um rosa delicado, de vermelho sangue, de vermelho escuro, de um verde suave, luz 15, e verde veronês, quanto um amarelo esverdeado forte, tudo isso numa atmosfera do rubro, de fogo internal, num amarelo baixo, de um sofre. Quis exprimir o poder tenebroso de uma taverna. Uma taverna. Então, é porque ele frequentava muita taberna, né? E bebia muito, né? E ele era levado, você sabe que, aos infernos. Então, ele quis exprimir tudo isso nessa café, à noite, na Praça Lamartine. Ele usou as cores complementares, aqui, o vermelho, o verde. Mas a cor aqui, eu, inclusive, essa tela, eu vi ela, com vários tons, eu procurei, assim, a que mais combinava com o que ele havia escrito do quadro. Mas, infelizmente, a gente nem sempre a fotografia mostra as cores realmente, como elas são. Aqui, a Catedral de Juan, são várias, são várias pinturas. Ele pintou várias vezes nessa Catedral, Monet, né? Nas várias horas do dia. Aí, vocês vão ver, vocês vão ver as cores que ele via nessa Catedral. Então, aí, eu acho que tem mais de 30 até. Eu preferi, em vez de botar a Catedral, eu preferi botar várias, dessas todas, para vocês verem como a luz modifica a imagem que você está vendo. Então, a luz é muito importante. é por isso que os pintores, os franceses, quando foram para a Provence, que tinha uma luz especial, eles realmente a pintura deles modificaram. Também, a pintura ao ar livre, porque antigamente o pessoal plantava tudo em aperiê, era fechado, lugar fechado. Então, não tinha, tinha a luz da... Na verdade, naquela época, que a luz é mais do século XX, né? Então, não tinha muito... Era vela, vela, lampião, não sei. Então, era escuro, os ambientes eram escuros. Então, quando a pessoa vê a claridade, começa a pintar o ar livre, realmente, é outra coisa. A sua paleta clareia. a Manet, o Monet também fala, eu finalmente descobri a verdadeira cor da atmosfera, disse Monet. É o violeta. Ele só tem um violeta bem clarinho, né? É o ar fresco, é violeta. Isso é uma pintura de Monet. Temos o pontilismo. É uma técnica de pintura com pequenas manchas, pontos, né? Na verdade, são pequenos pontinhos de cor que provocam, pela justaposição, uma mistura ótica nos olhos do observador. É igual a uma fotografia, quando você amplia, você vê vários pontinhos de cores, né? E aqui, é tudo pontilhado, aqui, ele faz as tonalidades ao serrar. Então, os pontilistas, os pintores que usavam essa técnica, eles davam as tonalidades tudo com pontinho. Está vendo? É tudo pontinho. Eu não sei se vocês conseguem ver, esse quadro é um quadro imenso. Jó Serrar. A gente só fala de artista, como é que se diz, estrangeiro, né? Eu resolvi trazer dois professores que eu tive no Parque Laje, Suzana Queiroga, eu fui a uma exposição dela, na Cavalarissa, lá do Parque Laje, e ela estava expondo esse quadro, que são cores complementares, né? Vermelho com verde. E muito me impressionou, porque é um quadro imenso, que acaba a parede toda, com esses quadradinhos verdes, em proporção, lógico, ao tamanho do quadro. quando eu comecei a olhar o quadro, esses quadradinhos pulavam, soltavam, soltavam no vermelho. E não tinha nada para fazer, era somente soltado, porque era uma cor complementar. então, ele pulava, pulava do quadro. Eu não sei se vocês fixando o olho bem no quadro, vocês vão ter essa impressão. Se vocês quiserem tentar olhar bem, bem, fixar bem. Dá para perceber, sim. Ele salta, parece que é um buraco, uma coisa assim. sai da pele. Ele sai da pele. Ele sai do... É. Parece que ele está pendurado, sei lá, uma coisa estranha. É. Eu achei interessante mostrar, porque a gente está falando de cor, cor complementar. Eu falei, vou trazer. Suzana Queiroga, ela é uma artista contemporânea, ela trabalha com pintura, com gravura, com, como é que se diz? Performance, com, com essa, com essa gente, com essa toda arte, essa arte contemporânea mesmo, com instalações, ela tem de tudo, trabalha com tudo. É uma artista contemporânea. E o outro, eu peguei o José Maria Dias da Cruz, que ele agora está bem idoso, ele foi meu professor, um amor, é um grande mestre da cor, estudou a vida toda, e como vocês podem ver, ele tem aqui até muita coisa do Clay, que fazia, trabalhava transparências, você vê que são camadas transparentes, uma em cima da outra, uma em cima da outra, tá? E outra coisa, também interessante, que ele usava pontinhos, pontinhos, pinceladas, minúsculas, não sei se dá para vocês verem, talvez no celular não dê, mas quem esteja no notebook, vai ver, e se chegar pertinho, vai ver que, dá uma olhada aqui, ó, como tem várias pinceladinhas, aqui também, um verde, tá? E ele fazia a, como se diz, a composição dele, justamente com as cores e as formas geométricas, né? Aí vocês podem ver, como aqui o laranja, em cima do vermelho, como o laranja leva vermelho, ele não sobressaio quase nada, agora o laranja no azul, ó, que é complementado ao azul, como ele vibra, como ele salta, né? E outra coisa, ele, ele falava uma coisa, que isso nunca vê com Kandinsky, só que ele dava, é, o nome de substantivo, ele dizia, a cor, sempre dizia isso nas aulas, a cor que nós vemos, nos livros que ele escreveu também, tem vários livros escritos, a cor que nós vemos, na imaginação, se torna um substantivo abstrato, pois não muda, ele é um substantivo porque ele não muda, tá? Ele é abstrato, porque a gente não vê, tá? Então, 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 é aquela cor da nossa imaginação, é um substantivo abstrato, e a cor que a gente vê o objeto, ela muda conforme a luz, onde você está, ela muda, totalmente, então, ela, é, conforme a cor que acompanha, então, ela é um adjetivo, porque ela muda, né? O adjetivo, a gente muda, e é concreto, porque a gente vê ela, tá? Ele sempre falou, sempre isso. Esse aqui é um quadro dele, que eu achei interessante, quando eu li, eu tenho um livro dele, esse é um, é o casal Arnolfini, do 1434, do Dijanda Dike, também um mestre da luz, ó, uma beleza, o trabalho dele, eu acho que também tem muito a ver com, vermelho, né? Só que vermelho, eu acho que usava, assim, umas coisas mais claras, talvez, e, mas tem muito, a luz, tem muita iluminação, ele, ele, ele fez, na pintura dele, ele trouxe, o casal Arnolfini, Arnolfini, tá? Se você olhar um outro, você sente, nessa, na forma, né? Na composição, você sente, a mesma pintura, pelo menos, eu sinto. Isso aqui é a bibliografia, que eu fiz, onde eu tirei, muitas coisas. Sou arejamento. Eu espero, eu espero que vocês tenham gostado, aprendi muito. Eu adorei. Também gostei muito, viu? Amei, que legal. Botei vocês no mundo das cores, da arte. Parabéns, Regina. Show, Regina. Show mesmo. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.